Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead, junto nós estamos destinados à grandeza, um belo casal, gostei de vocês, é um bom discurso, porém eu vou deixar vocês virando uma porrada, mas enfim, eu estou aqui no caminho da Victory Road, já estou com os pessoal aqui para bater, agora deu o vapor aí, vai usar o surfar que vai acabar com todo mundo, não, vai acabar não, mas vai tirar um bom dano. Gente, um bate-corpo, um bate-bife para cima da bagana, será que isso vai matar? Vai matar sim, eu acho que esse é o último episódio dentro dessa desgraça de caverna, se Deus quiser, mas provavelmente vai ser sim, nesse episódio ainda deu enfrentar pela milésima vez o Korot, que é o meu rival, Eu acho que ele está me esperando na saída, tem uma cara de quem fala, tipo, pega uma saída, safado. Ah, você deve ter orgulho de si, ter traçado o seu caminho através da história da vitória corajosamente, em reconhecimento vou te ensinar avanço duplo. Não, não quero não. Nem sei o que é sobre eu, hein. Na verdade, o que acontece? Eu quero deixar o pessoal level 50, pelo menos, antes de enfrentar a Elite 4. Então, eu vou estar fazendo isso, oh, caramba. Fica estranho da porra. Ah, os desafios nunca terminam, oh meu Deus. Ah, era aqui. Então, eu vou voltar ali, dar uma treinadinha, pra ficar tranquilão, e eu acho que esse episódio já começou a Elite 4, já. Dessa vez, eu consegui diminuir o HP do Machoke, na moral, sem matá-lo, então agora eu vou, vai ser possível capturá-lo. Aí, ficou desgraçado. Então, é, pessoal, não tá, não tá, level 50, mas eu vou, isso aqui vem de item. Eu vou comprar umas, soquei meu dinheiro inteiro aqui nesses itens. A partir daqui enfrentará a Elite 4, se vencer, abre-se uma porta para o próximo treinador. Boa sorte. Então, aqui, se é de que? Se é de gelo, né? Aparentemente é de gelo. Então, eu vou começar com o Charizard. Bem-vindo à Liga Pokémon, sou o Lerere, da Elite 4. Ninguém é melhor do que eu contra status de Pokémon de gelo. Ataques de gelo são poderosos. Seus Pokémon pedirão milha misericórdia quando forem congelados. Ah, está pronto? Estou pronto. Obviamente estou pronto. Gilgong. Acho que foi uma má escolha, eu começar com o Charizard, né? Porque ele, na verdade, é de água, né? Ela mentiu para mim. Aí, vagabunda. Forte? Vou botar... Muito burro. Viu um porreiro de água ao redor? Hum, vou começar com o de fogo. Puta que pariu. Tá. Eita. Que isso, safada. Vamos lá. Vou te furar a mágica de novo. Não tem nem escolha. Até tem, né? Podia usar o ataque de raio. Mas, agora... Só, por favor, não me congela. Caceta. Ah, ainda fez um negócio para ficar caindo... Espedregulho de gelo em mim. Ah, não. Para de morrer. É hora da verdade. Play. Ah, não. Mano. Estão com macete esses merda. Só pode. Vou botar o Apoevo, então. Que aí, pelo menos, tem uma resistênciazinha aos golpes que essa merda vai usar. Aí, morreu. Cluster. E agora? O que eu uso contra o Cluster? Vai no Apoevo, então. Ela é que eu mais me fodi. Porque eu tinha que estar com um Pokémon tipo elétrico, tá ligado? Mas... Como eu não estou... E aí, usou espinhos. Para de defender assim, desgraça. Vamos. Caraca, para de proteger, cara. Agora vai. Foi. Slow, bro. Eu não. Vou continuar. O que é que ele é psico? Então, ele vai tomar um dano na moral da minha mordida. Eu acho muito bom isso. Eu acho muito bom isso. Tipo, é a amnésia. Você fica... Você esquece das coisas, você aumenta sua defesa. Aí. Critô. Quando o Critô é bom demais. Jinx. Agora sim, com a Jinx eu vou funcionar e usar o Charizard. É a única daqui, porra. Ela vai falar que ela é tipo... Não. Ela é tipo água. Pelo amor de Deus. Ela só tem um Pokémon que é puramente gelo. Aí. Se ferrou. Agora o Lápas também. O Lápas é água também. Eu indico. Calma lá. Ganha na mordidona. É. Eu acho que vai ser difícil ganhar na mordida, hein. Ih. Paralisou o figadão. Desgraçado, mano. Eu vou ir tirando dano nele, né. O que der pra tirar, eu vou tirar. Pô. Quando eu consigo não ser mais atacado pela paralisia, pela confusão, eu tô paralisado. Desgraça. Tá, então agora eu vou usar o... 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 O macaco. Se ele tem alguma coisa de gelo, ele vai... Ah, então ele é de gelo. Ele tem água e gelo, então. Ah, então tranquilo. Só queria que eu tivesse um golpe lutador mais maneiro, né. No caso do que desse mais dano. Não, só é vivo. Lameu seu HP inteiro. Play. Nah, cara. Dormiu porra no XP, derrotou o Elite Fourral, orelé, orelé. Não, não deveria ser assim. Ganhei 5.400 pau. Você é melhor do que eu pensei. Vai em frente. Só deve concentrar-se na liga pokémon. Tá, agora eu vou recuperar a galera. Vamos lá. É o Bruno agora, né. Ele mesmo. Mas agora eu não sei se ele vai começar com o bicho lutador ou bicho de pedra, mas vamos ver. Sou o Bruno da Elite 4. Através de um rigoroso treinamento as pessoas de Pokémon podem ficar cada vez mais fortes. Eu vivi e treinei com o meu Pokémon lutador. E isso nunca vai mudar. Medíocre, vamos acabar com você, nosso poder superior. Vamos lá. Tudo bem. Ah, agora Deus começou com o ônibus. Então apostei certo. Por que o F1 não morre? Se não, eu não apostei tão certo assim porque eu não recarreguei o HP. Não, então apostei certo mesmo. Super efetivo. Essa batalha vai ser bem mais tranquila que a anterior. Hitmonchan. Hitmonchan. Agora eu vou botar o meu querido Charisaldo. Charly Isnaldo. Ataqueado. Oh, caramba. Oh, caramba. Eu não estava contando com isso acontecer não, mano. Que isso. Então vamos lá, Mr. Miley. Porque também, né, golpe de pedra é forte quanto a ele. É tipo, quatro vezes mais o dano. Porque ele é... Ele é de fogo e voador. Caraca. Pode ficar. Ainda bem, eu não esperava que ele fosse ter esse golpe, não. Eles chapam nos itens, hein. Ué. Ah, achei que o psíquico... Ah, mas eu diminui a defesa dele, né, pode crer. Por isso que tirou quase a mesma coisa. Onix. Ah, então eu vou botar a Vagana agora. Super efetivo, muito bom, muito lindo. Machamp. Agora o Machamp eu volto lá com a desgraça do Mr. Miley. Rezando para não morrer, né. Se não... Se morrer, o que eu faço? Não sei. Tá, super efetivo. Golpe, corte. Aí. Não foi muito efetivo, mas foi suficiente a me matar, então... Vou devapoiar, então... Usar o surf, porque eu sou surfista. Na verdade, porque, geralmente, o lutador não tem uma boa defesa de ataque especial. Eita, tomara que eu não esteja mais lento que ele agora. Ridículo. Porra, tirou para a desgraça, ridículo. Uh! Da upei, glória a Deus. Então é isso aí. Não vai ter mais save, né. Eu vou botar na descrição ali o download e o save de anterior. Porque não tem como salvar mais agora, sabe. Então, agora eu finalizo a batalha, o episódio. No próximo episódio, eu vou estar continuando a fazer os dois que faltam e o corote. Fiz minha parte. Vai ser o próximo desafio. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.